A Suprema Corte Britânica considerou ilegal, nula e sem efeito, a decisão do primeiro ministro Boris Johnson de suspender o parlamento até 14 de outubro, duas semanas antes do Brexit. Para a presidente Brenda Hale, a decisão teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do parlamento de desempenhar suas funções constitucionais sem justificativa razoável. Os 11 juízes também ordenaram a retomada dos trabalhos assim que possível. Cabe ao parlamento e, em particular, ao presidente e ao presidente da Câmara dos Lords decidirem o que fazer em seguida. A menos que exista uma regra da qual não temos conhecimento, eles podem tomar medidas imediatas para permitir a retomada das assembleias. As duas câmaras tiveram seus trabalhos suspensos por cinco semanas, a partir de 10 de setembro. Antes, Johnson sofreu uma rebelião entre os conservadores, perdeu a maioria absoluta e teve negada sua proposta de eleições antecipadas. Também viu ser aprovada uma lei que forçaria um novo adiamento do Brexit. Johnson justificou o recesso para a preparação de seu programa de políticas nacionais, uma prática que dura em média 10 dias. Seus críticos o acusaram de silenciar seus opositores para levar o Reino Unido a uma saída sem acordo da União Europeia em 31 de outubro.